Estamos abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês o edital do concurso, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para essa prova, mostrando quais são os cargos, conteúdos e questões de prova, e também vou apresentar para vocês os cursos preparatórios que nós aqui do PGF Concursos preparamos para te ajudar a conquistar uma das vagas neste concurso. Primeira coisa, a banca organizadora deste concurso é o Instituto Consulpan, que inclusive já aplicou concursos anteriores em Santa Cruz do Sul. Então, no site do Instituto Consulpan, vocês encontram esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, e também é por este site que vocês farão a inscrição para participar deste concurso. O concurso, então, começa o edital apresentando como é a estrutura deste edital. As regras do concurso estão neste edital, e este edital tem os seus anexos. E nós vamos ver os anexos. Tem o anexo 1, que tem o quadro de provas, o anexo 2, com os programas, que são os conteúdos, que vocês têm que estudar em cada disciplina. Inicialmente, aqui no edital, a gente tem um cronograma das atividades. E é importante que vocês já saibam quais são essas datas, para que vocês possam se organizar para estudar para este concurso. O edital foi divulgado no dia 17 de setembro, e as inscrições iniciaram no dia 19 de setembro. E você pode se inscrever para participar deste concurso até o dia 4 de novembro. Então, até o dia 4 de novembro, você pode fazer a sua inscrição para participar deste concurso, a inscrição que é neste site, consulpan.com.br. E quando vai ser a prova deste concurso? A prova está prevista para o dia 8 de dezembro. Então, a gente tem aí praticamente dois meses e meio para estudar para este concurso, porque tem o finalzinho de setembro, tem todos os meses de outubro e novembro e o comecinho do mês de dezembro. E é importante que vocês se organizem para, nesse tempo, conseguir estudar todo o conteúdo do edital, para que vocês possam ter um bom desempenho lá no dia da prova. E é nisso mesmo que nós vamos ajudar vocês, porque nós preparamos materiais direcionados para este concurso, para que vocês possam vencer esse conteúdo nas disciplinas que eu vou mostrar para vocês na sequência deste vídeo. Então, este é o cronograma. O valor da inscrição, para quem vai concorrer para cargos de nível médio, é de R$115,00, e para cargos de nível superior, o valor ali de R$165,00. Este é o valor que você vai pagar para participar do concurso. Bom, o edital vai trazer as regras de inscrição e tudo mais, e eu vou mostrar para vocês agora o que interessa, que é o quadro de provas e os conteúdos que vocês têm que estudar. E isso está lá nos anexos do edital, que estão ao fim do edital. Por isso, eu estou passando aqui na tela rapidamente, para que a gente chegue lá neste edital. Quem quiser acompanhar este vídeo olhando o edital do concurso, este edital que eu estou mostrando aqui na tela, também está no site da Banca Consulpan. Bom, estamos chegando lá no fim do edital. Já vou indicar qual é a página para vocês. Aqui na página 34, a gente vai encontrar o primeiro anexo. O anexo que apresenta os cargos oferecidos. Vejam só, para cada cargo oferecido tem o nome do cargo, a quantidade de vagas, também tem a quantidade de vagas em ampla concorrência e quais são reservadas para cotas, o salário inicial, a carga horária e os requisitos mínimos exigidos. Aqui, então, a gente tem oportunidade, primeiro, para atendente de EMEI, atendente de escolas municipais de educação infantil. O atendente tem 10 vagas para esse cargo, sendo 7 na ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e duas das cotas para candidatos negros. Então, a gente tem aí as 10 vagas distribuídas dessa forma. O salário inicial do cargo é de R$ 2.308,00 para 30 horas semanais. E para concorrer a este cargo, é necessário ter o curso de nível médio fornecido por instituição de ensino reconhecida e aprovação e avaliação psicológica. Então, aqui, inicialmente, o requisito é ter ensino médio completo. Então, para quem está buscando um trabalho de ensino médio, este é um dos cargos oferecidos. Tem outro cargo que se chama auxiliar de disciplina. Para este cargo, não tem vagas imediatas. É um cargo em cadastro reserva. O que significa cadastro reserva? Significa que, durante os anos de validade deste concurso, a Prefeitura pode convocar os aprovados. Então, se você passar nesse concurso e ficar em primeiro lugar, assim que abrir uma vaga na Prefeitura, você vai ser convocado para assumir o cargo. Então, mesmo não tendo vagas imediatas, tendo cadastro reserva, vale a pena também concorrer, porque também é comum que a Prefeitura convoque candidatos aprovados no cadastro reserva. O auxiliar de disciplina já tem uma remuneração aqui maior, R$ 3.641,00, para trabalhar 40 horas semanais. Para este cargo, é necessário ter nível médio e aí tem um requisito a mais. Tem que ter também experiência mínima de um ano em atividades relacionadas com crianças ou adolescentes. Então, se você tem apenas ensino médio e já trabalhou com crianças e adolescentes pelo menos um ano, você pode concorrer a este cargo aqui, com essa remuneração que é um pouco maior do que a do anterior. O que mais que nós temos nesse edital? Temos o cargo de auxiliar de escola. Auxiliar de escola também é um cargo em cadastro reserva, com salário inicial de R$ 2.509,00, e o requisito é ter ensino médio completo. Depois, a gente tem aqui os cargos de professor. E os cargos de professor são em diversas áreas, como eu vou mostrar para vocês. A gente também tem uma diferença quanto à carga horária do cargo. Ao fazer a tua inscrição para participar do concurso, tu vai escolher o cargo e, quando tiver as duas opções, tu vai escolher a carga horária. Por exemplo, professor de educação infantil tem oportunidade para trabalhar 20 horas ou para 40 horas. Ambos são cadastro reserva. E aqui vai conforme a situação de cada um. Quem, por exemplo, já é concursado como professor em uma matrícula e gostaria de ter mais uma, o ideal é fazer para 20 horas, porque aí poderá acumular. Agora, quem está buscando um cargo apenas para trabalhar somente aqui na Prefeitura de Santa Cruz do Sul, pode concorrer para 40 horas. Claro que, concorrendo para 40 horas, a remuneração é maior. É o dobro. Para 20 horas, a gente tem remuneração de R$ 2.575,00. Para 40 horas, a remuneração vai a R$ 5.070,00. E o requisito é ter a formação em pedagogia. Tem que ser pedagogo, tem que ter formação em pedagogia para concorrer a professor de educação infantil. Também tem oportunidade para professor dos anos iniciais do ensino fundamental. E para professor dos anos iniciais do ensino fundamental, para 20 horas semanais, a gente tem cinco vagas imediatas. A remuneração para 20 horas é de R$ 2.575,00. E para anos iniciais, assim como educação infantil, também é necessário ter formação em pedagogia. Depois, na próxima página, continuam os cargos. E aí a gente tem o professor de anos iniciais do ensino fundamental para trabalhar 40 horas semanais. E aqui, pessoal, é o cargo que talvez vai ser o mais concorrido dos de professor, porque é o cargo que tem mais vagas. Tem 15 vagas imediatas para professor de anos iniciais, remuneração de R$ 5.070,00 para 40 horas semanais. Então, assim como educação infantil, quem vai concorrer para anos iniciais também pode escolher se quer concorrer para trabalhar 20 horas ou para trabalhar 40 horas semanais. Se você te interessou por algum desses cargos de professor de educação infantil ou professor de anos iniciais, nós temos aqui no PGF Concursos um curso completo para esse concurso, abordando todos os conteúdos da prova. Com o nosso curso completo para educação infantil ou curso completo para anos iniciais, vocês terão todos os conteúdos previstos para o cargo. E eu já vou mostrar para vocês quais são esses conteúdos e como será distribuída a prova. Além do professor de educação infantil e professor de anos iniciais, a gente também tem neste concurso oportunidades para professor de outras áreas dos anos finais do ensino fundamental, que eu vou mostrar agora para vocês. Para professor de ciências, também tem cadastro reserva. E aí pode escolher também para concorrer a 20 ou 40 horas semanais. Mesma coisa para professor de geografia, mas com um detalhe. Para o professor de geografia, para 40 horas tem uma vaga. Para 20 horas é cadastro reserva. Também a gente tem aqui oportunidades em cadastro reserva para professor de história para 20 horas, professor de inglês 20 horas, professor de matemática tem para 20 e 40 horas, professor de português também, a gente tem para 20 e 40 horas, professor de informática para 20 horas, e aí é cadastro reserva, e o professor de informática para 40 horas tem duas vagas imediatas. também vamos encontrar aqui oportunidades para professor de artes, também podendo o professor de artes escolher se quer concorrer para 20 ou 40 horas. Também educação física tem para 20 e 40 horas, educação especial também para 20 e 40 horas, com detalhe, que para educação física 40 horas tem cinco vagas, enquanto 20 horas é cadastro reserva. E a educação especial tem vagas, para 20 horas são duas vagas, ou para 40 horas são quatro vagas neste concurso. Eu não estou mostrando a remuneração, porque para todos os professores a remuneração é igual. Se vai trabalhar 20 horas é 2.535, se vai trabalhar 40 horas é 5.070 a remuneração. E a gente tem ainda aqui pessoal o cargo de psicopedagogo para 40 horas semanais e supervisor escolar para 40 horas semanais. Para concorrer a esses cargos é necessário ter a formação específica na área, e a remuneração para esses dois cargos, para 40 horas semanais, é de R$ 5.408. A gente tem ainda a oportunidade para orientador educacional também, com essa mesma remuneração para 40 horas, é necessário ter a formação em orientação e também comprovar dois anos de docência. A gente tem essa exigência de dois anos de docência para esses cargos de psicopedagogo, de supervisor e orientador. Todos esses cargos aqui têm essa exigência também, além da formação específica de ter dois anos de experiência como professor, dois anos de experiência na docência. Pessoal, esses são os cargos oferecidos neste concurso. Como vocês perceberam, são cargos de professor em diversas áreas e são os cargos de nível médio, aqueles primeiros que eu mostrei para vocês. Essas são as oportunidades. Eu sei que tem muita gente esperando o próximo concurso da Prefeitura de Santa Cruz do Sul para outras áreas, mas, neste momento, o edital é somente para a educação. Pode ser que, no próximo ano, a Prefeitura venha a fazer outro concurso, mas, por enquanto, a gente só tem essas oportunidades oferecidas. Muito bem. Vamos seguindo com a análise do edital para conhecer agora o quadro de provas. No quadro de provas, a gente vai ver quais são as disciplinas, quantidade de questões, quanto que vale cada questão, nota mínima para aprovação, quando tiver, e a nota mínima geral. Começando com os cargos de professor. Para os cargos de professor, a gente tem a seguinte distribuição. 15 questões de língua portuguesa, 20 questões de legislação municipal e legislação da área da educação, e ainda 25 questões de conhecimentos específicos do cargo. Então, a prova aqui vai ter este total aqui de 60 questões. 35 da parte básica e 25 dos específicos do cargo. Bom, para todos os cargos de professor, o conteúdo que vocês têm que estudar em língua portuguesa e legislação é o mesmo. O que muda de um cargo para o outro é a disciplina de conhecimentos específicos. Porque essa disciplina de conhecimentos específicos vai exigir de vocês o conhecimento da área que vocês têm a formação. Claro, o conteúdo específico para professor de educação infantil envolve justamente a educação infantil. O conteúdo específico para professor de geografia envolve assuntos da geografia e assim por diante. Então, para todos os cargos, essas 35 questões vão ser iguais. O que vai mudar de um cargo para o outro é a prova de específicos. Para os cargos de professor de educação infantil e professor de anos iniciais, nós temos curso completo que abrange todo o conteúdo para essas 60 questões. Então, se você vai fazer para um desses cargos, você pode estudar com o nosso curso completo. Se você vai fazer para professor de outra área, a gente não tem os específicos, mas a gente tem os conteúdos de português e legislação, que é o nosso curso chamado módulo básico para os cargos de professor. Então, quem vai estudar para professor de outras áreas pode estudar português e legislação com o nosso curso. E, por conta própria, terá que estudar os específicos da sua área de formação. Que, claro, vocês vão ter facilidade, porque vocês são professores formados nessa área. Quem vai concorrer para educação infantil ou anos iniciais, aí eu recomendo o curso completo que abrange todo o conteúdo. E como que funciona a pontuação da prova? Isso é importante, pessoal. Cada questão que você acertar de língua portuguesa vale dois pontos. Cada questão que você acertar de legislação vale dois pontos e meio. E cada questão que você acertar de específicos vale três pontos. Então, é claro que o conteúdo que você tem que priorizar no estudo são os específicos. Mas não adianta estudar só os específicos e se sair mal em português e legislação. Até porque essa legislação, como eu vou mostrar para vocês, é bem extensa. E é por isso mesmo que nós temos o curso preparatório para ajudar vocês. lembrando que nós também temos a possibilidade de adquirir o curso por disciplina. Se você quiser adquirir somente o curso de língua portuguesa, ou somente de legislação, ou somente de específicos, nós temos esses módulos em separado para vocês. Específicos, claro, somente de educação infantil e anos iniciais. E aí, pessoal, a gente tem uma nota mínima de aprovação aqui nos específicos. Vocês têm que acertar pelo menos 39 pontos nessa prova aqui de específicos. Então, tem que acertar pelo menos 39. Cada questão vale 3 pontos. Então, vocês têm que acertar pelo menos 13 das 25 questões. Porque 13 vezes 9 dá 39. Então, tem que acertar no mínimo 13 das 25. Quem fizer 12 ou menos em específico, está eliminado do concurso. Além disso, do total de pontos possíveis, você tem que acertar pelo menos 93 pontos. Então, essa é a pontuação mínima para que vocês possam ter a aprovação nesse concurso. Muito bem. Esse é o quadro de provas para os cargos de professor. Agora, a gente tem o quadro de provas para os cargos de nível médio. E para os cargos de nível médio, o conteúdo é um pouco diferente. Porque vocês têm aqui língua portuguesa, noções de informática, esse assunto não estava previsto para os professores, e a legislação municipal. E a legislação municipal deste cargo de nível médio, dos cargos de nível médio, é diferente da dos cargos de professor. O conteúdo de legislação municipal para os cargos de nível médio é menor e um pouco diferente do conteúdo para os cargos de professor. Para os cargos de nível médio, nós não temos curso completo para nenhum deles. Mas nós temos um curso que serve para os três cargos, que é o módulo básico para os cargos de nível médio. No nosso módulo básico para os cargos de nível médio, vocês têm todo o conteúdo previsto no edital nas disciplinas de português, informática e legislação municipal. Só não tem no curso específicos esse conteúdo, nós não temos curso preparatório. E como que vai ser a prova de vocês? Aqui para vocês, de nível médio, cada questão vale 2,5, não importa a disciplina. Então as questões têm o mesmo valor. O que muda é a quantidade de questões. São 10 questões de português, 5 de informática, 15 de legislação e 20 dias específicos. E aí tem que acertar, tem que fazer pelo menos 62,5 pontos, no mínimo, para ter a aprovação do concurso. Então este é o quadro de provas que nós temos neste edital. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês, finalmente, o programa das provas, que é o conteúdo que vocês têm que estudar em cada disciplina. Vamos começar com os cargos de nível médio. Para nível médio, a gente tem o conteúdo de língua portuguesa, que, na verdade, é o mesmo também para os cargos de nível superior. O conteúdo de língua portuguesa que a banca colocou aqui é um conteúdo que a banca Consulpan geralmente coloca nos seus editais. Então vocês têm que estudar a compreensão e interpretação de textos. Geralmente a prova começa com um texto. E aí vão ter algumas perguntas sobre esse texto, sobre a interpretação dele. E depois tem questões aqui envolvendo outros assuntos gramaticais, como pontuação, fonologia, morfologia, dentre outros. E aqui, pessoal, para vocês estudarem esse conteúdo, nós temos aulas já gravadas com o professor Daniel, que ele trabalha esses assuntos. Além de trabalhar esses assuntos, também vão ser resolvidas as questões que a banca Consulpan aplicou em outros concursos, para que vocês vejam como são as provas da banca e tenham já a oportunidade de treinar resolvendo as questões. Essas questões são corrigidas, então vocês vão ter a chance de treinar e conferir na aula por que vocês acertaram ou erraram cada questão. Esse é o conteúdo, então, de língua portuguesa, que está aqui no nível médio, mas também é o mesmo de nível superior. O conteúdo de noções de informática é somente para os cargos de nível médio. E aqui são vários assuntos de informática. E para ajudar vocês a estudar esse conteúdo, nós temos aulas com o professor Josuel, que ele vai mostrar para vocês cada um desses assuntos, envolvendo o uso do Windows, o uso do Linux, dentre outros assuntos aqui de informática. Também o professor Josuel separa questões para que vocês possam praticar também depois das aulas. Legislação municipal, que eu vou mostrar aqui agora, é para os cargos de nível médio. Não é para os professores. Para professores, o conteúdo de legislação é maior. Esse aqui é para nível médio. Para nível médio, a gente tem, primeiro, a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz, que é uma lei que trata da organização do município, vai falar ali sobre o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Nós vamos estudar todos os detalhes desta Lei Orgânica. Depois tem a Lei Complementar 737 de 2019, que dispõe sobre quadro de cargos do município. E aí tem o plano de carreira dos servidores em geral do município. Além da Lei 294, o edital também pede a Lei Complementar 295. A Lei Complementar 295 apresenta o plano de carreira do magistério. Então, essas duas leis têm que ser estudadas aqui. também a Lei Complementar 738 de 2019, que é uma lei que trata do regime jurídico dos servidores, que é, na verdade, o Estatuto dos Servidores aqui de Santa Cruz do Sul. Ainda pede o edital à Lei Lucas, que é uma pequena lei que protege, que estabelece medidas de prevenção para quando acontecem acidentes com crianças em escolas. A Lei Lucas e o Decreto Municipal 12.001 de 2024. Esse decreto também que vai tratar desse mesmo assunto. Além disso, também o edital pede o Decreto Municipal 12.005 de 2024, que regulamenta a política de educação integral em tempo integral. Este, então, é o outro decreto solicitado. Então, para os cargos de nível médio, esse é o conteúdo que vocês têm que estudar. No nosso curso preparatório, eu vou preparar aulas trabalhando cada um desses assuntos. vocês vão ter apostilas que eu preparo com o conteúdo da legislação e alguns quadros e esquemas para ajudar na memorização e entendimento. Vocês terão depois, além dessas apostilas, as videoaulas que eu vou explicando cada uma dessas normas e também vocês terão as questões que eu vou elaborar tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na prova. Vocês vão ter as questões para que vocês possam tentar resolver e depois que vocês resolverem as questões vai ter lá a correção das questões em vídeo e também o gabarito para vocês conferirem quais acertaram. Com essa forma de estudo, eu tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de aprender bem o conteúdo e ter um bom desempenho na prova de legislação. Este é o conteúdo para nível médio. Agora vem o conteúdo para os cargos de nível superior. E aí, para os cargos de nível superior, tem o conteúdo de língua portuguesa, que vai trazer ali aqueles mesmos assuntos que eu comentei na prova de nível médio. é o mesmo conteúdo aqui. E depois vem a legislação municipal e da área da educação. Aqui não são só leis municipais. Aqui a gente vai encontrar leis federais e normas federais da educação também. Esse conteúdo aqui é bem maior. É um conteúdo já que envolve vários assuntos da educação. Neste conteúdo, eu vou dividir a gravação das aulas com a professora Jéssica. A professora Jéssica Ferraz é graduada em pedagogia, professora, concursada. E ela vai trabalhar com vocês os principais assuntos da educação que estão nessa legislação. E a parte que é mais de legislação propriamente dita, municipal, as aulas vão ser comigo. Então, aqui eu divido com a Jéssica esse conteúdo. E aqui, pessoal, tenham atenção que é bastante coisa que vocês têm que estudar. O edital tem alguns erros, porque ele repete algumas normas e ele também colocou normas revogadas por outras que também estão no edital. Claro que você não tem que estudar uma norma já revogada, mas o conteúdo aqui num primeiro momento ele assusta, porque a gente vê um monte de coisa para estudar. E se você for buscar por conta própria, você até pode buscar cada uma dessas normas, mas você vai perder bastante tempo. E para te ajudar a não perder tempo, o nosso curso de legislação vai ser um atalho para vocês, porque no curso de legislação para os cargos de professora, a professora Jéssica e eu vamos preparar esse material para vocês, direcionado para a prova de concurso, trazendo as normas atualizadas, trazendo também a nossa apresentação desses conteúdos em videoaulas e também trazendo algumas questões para vocês praticarem. E qual é o conteúdo então que a gente tem que estudar aqui? Começa com a LDB, a Legislação da Educação, a Lei 9394. Também, o Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA, Lei Federal, 8.069 de 90. Aí, pede a Lei 11.494 de 2007, que trata do FUNDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, a Lei 11.738 de 2008, que instituiu o piso salarial profissional para os profissionais do magistério, o Decreto 6571 de 2008, que regulamenta o atendimento educacional especializado e uso de recursos do FUNDEB, a Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, e também tem a Lei 13.146, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente também vai encontrar aqui, após algumas outras leis específicas, a gente tem a Lei 13.728, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a Resolução 2 de 2017, que orienta a implantação da BNCC, e aí vem algumas resoluções aqui, do Conselho Nacional de Educação, que são todas ligadas aqui à educação. A professora Jéssica vai trabalhar com vocês todas essas normas, todas essas resoluções. Depois a gente vai encontrar o Plano de Carreira do Magistério, que é a Lei Complementar 295. É uma lei que estabelece regras de carreira, como funcionam as promoções do Magistério. Aqui eu vou gravar as aulas para vocês. Também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que é uma lei que protege o manuseio de dados pessoais, porque nos órgãos públicos a gente acaba tendo acesso a informações pessoais dos cidadãos. Também a gente tem aqui, aí começa a repetir, Fundo Nacional de Educação, que é a Lei 14.113, isso que a gente já tinha visto antes. Aí pede resoluções agora, atenção, do Conselho Municipal de Educação. Essas resoluções são resoluções aqui do município de Santa Cruz do Sul. E também nós teremos no curso aulas gravadas apresentando para vocês essas resoluções que envolvem a educação. Vejam como o conteúdo é extenso. depois, pessoal, a gente tem aqui no edital um conteúdo dizendo assim, princípios e práticas da gestão democrática e conselho escolar, projeto político pedagógico, atribuições da direção escolar. Além desses conteúdos, a gente tem uma lei que é o regime jurídico dos servidores de Santa Cruz do Sul, a lei complementar aqui, 738 de 2019, que é o Estatuto dos Servidores. Esta lei que é a lei que traz os direitos que vocês que vão passar no concurso terão como servidores do município, uma lei bastante importante para este nosso concurso. Também vem a resolução 1 de 2019, vem ali o decreto municipal 12.001 que é relacionado à lei Lucas. A gente vai encontrar ainda algumas outras normas como o Estatuto da Igualdade Racial, aqui a LDB e o ECA estão repetidos e aí vem mais algumas resoluções, algumas novas, algumas repetidas. Como vocês perceberam, está bem bagunçado este conteúdo. Além dessas normas, ainda pede teorias do currículo, acesso e permanência com sucesso do aluno na escola. Então, a gente tem vários assuntos nessa legislação da educação. Por isso mesmo, eu divido esse conteúdo com a professora Jéssica, para que a gente possa trazer para vocês esse conteúdo bem direcionado e um tempo razoável para que vocês consigam assistir. Uma boa parte das aulas já estão disponíveis no curso. E as outras que são necessárias, nós vamos gravar agora no mês de outubro, principalmente, e o que faltar ali no mês de novembro, começo do mês de novembro, a gente deve concluir a gravação. O edital ainda traz algumas bibliografias a serem utilizadas. Quer dizer, na prova de legislação, eles podem também perguntar informações envolvendo essas obras. E a professora Jéssica, também, ao preparar as aulas, vai levar em consideração essas obras que estão aqui também na bibliografia, para que vocês tenham uma preparação bem completa. Esse é o conteúdo, então, para todas as áreas de professor, tanto professor de anos iniciais e educação infantil, como as demais áreas dos anos finais. Todos que vão concorrer para professor precisam estudar aqueles conteúdos de português e aquele grande conteúdo de legislação. E, como eu falei para vocês, quem vai concorrer para professor de educação infantil e anos iniciais tem o curso completo, que também tem os específicos. Para as outras áreas de professor, tem um módulo básico com esses conteúdos que a gente acabou de ver de português e legislação. Aí, conforme o cargo para o qual você te inscrever, você deve vir aqui e olhar os específicos também. Nos específicos estão aqueles conteúdos que vão ser cobrados naquela parte da prova. E aí, está em ordem alfabética, para cada cargo estão aqui os conteúdos que precisam ser estudados. E aqui eu vou deixar para a leitura de vocês, conforme o cargo para o qual vocês se inscrevam, aqui tem o conteúdo específico que vocês precisam estudar. Lembrando que, para professor de educação infantil e professor de anos iniciais, nós temos o curso completo, que abrange, inclusive, esse conteúdo aqui específico do cargo. Para as outras áreas de professor, temos o módulo básico com os conteúdos de português e legislação. E para quem vai concorrer para os cargos de nível médio, nós também temos o módulo básico com os conteúdos de português, informática e legislação. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação aqui do edital de concurso da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. As inscrições já estão abertas no site da Banca Consulpan e os cursos preparatórios para este concurso já estão disponíveis no nosso site, no site do PGF Concursos. E eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso. com os cursos. Obrigado.